Eu gostaria de começar essa convite e agradecer a bom dia. Agradecer todo mundo que veio, agradecer pelo convite e agradecer também por estar nessa posição incrível. E parabenizar todo mundo que está no convite da Globceb, aqui no CH, que eu acho muito importante. Pessoas que não têm house-tays da folha. E diz-te sobre a nossa produção, nossa filmmaker, pioneira e a galera que got out. Filma Eva, filma Eva! Nossa, nossa! A gente tem o Legendary Routes Forthes, Juana, que é de Mariana. A gente tem a velha luta. A gente tem a velha luta. E a gente também tem a velha luta. A gente vai agradecer a Prada que tá organizando esse álbum. Não tem hostess, não? Não tem, tá? Não tem hostess, não? E a hostess que tá luta. A gente vai pegar o Luz. Ai, mano! E essa categoria é sempre calor, sabe? É isso aí. Vamos lá, é isso aí. Categoria Baby Boogie, também é uma aniversária verde, uma próxima vez de quebrai, com a chamada de cartel, 27 de 30 anos. Categoria Baby Boogie, aberta. Open. Cuidado. Trabajando grande Blue Demona. Bumiam. Para atrás de cor elas chamem deстра? Você vai precisando. Vamos lá, não, não, não talka só João, Vamos lá, não, não. Vamos lá, não, não, não. Vamos lá, não, não. Vamos lá, vamos lá, nice, mates, 'tes você não, você não, não. Busque essa, beste, 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 beste. Mesmovi que، ou agora vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 t E aí, a diversas quatro, carrega-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t, hein? Quem vai primeiro comigo, hein? Quem vai primeiro? Bem, galera! Ahhh! Não é, não é, tá mentindo não, mano. Aplausos 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 Jovem Panamá. Fala. Fala Jovem Panamá. Fala Jovem Panamá! Fala Jovem Panamá, mais também essas da noção! O que é isso? Fala Jovem Panamá. Fala Jovem Panamá. Fala Jovem Panamá. Mua! Mua. Nha! Como você se sente ter ganhado esse Grand Prize, Ronald? Ronald, vem com a mão para a câmera. Cadê? Mostra ali o Grand Prize pra gente, Vissa. Um boxe do Grand Prize pra gente, ó. Oh my God! Parece que tá aqui no teu joelho o filme aqui, mãe, num instante. Muito! Quer dizer que ela vai doar! Será? Vai doar! Vai doar! Vai doar! Vai doar! Vai doar! Gente! Gente, amei!